Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês uma receita de um sabão caseiro que a gente faz. A gente costuma fazer na roça, a gente recicla óleos usados, vai usando óleo, fritando e vai guardando, reservando aquele óleo. Aí a gente não tem como usar mais porque tá extremamente sujo, né? A gente pega, depois de um tempo, junto a quantia e a gente faz o sabão em pedaços, sabão líquido. E hoje eu vou mostrar pra vocês um sabão em barra que a gente faz pra usar aqui. Muito bom, tem umas dicas super bacanas. Vem comigo e vamos ouvir. Gente, lembrando que eu já estou com máscara, óculos, só me faltou a luva. Mas preciso às vezes usar a luva, viu gente? Aqui estão os ingredientes. E conforme eu for adicionando aqui nessa bacia, eu vou falando pra vocês. Aqui tem um quilo de soda. A soda precisa tá assim, ó. Não pôr devagarzinho pra não subir pó. Eu estou protegida, mas é perigoso. Olha, a soda precisa tá assim. Tá vendo? E agora eu vou colocar água. Dois litros de água. Água, temperatura ambiente. E agora eu vou mexer. Era bom se tivesse uma colher longa de pau. Mas não tem, eu vou usar esse cabo aqui. Eu vou dissolver. Tá vendo? Levantando a fumaça. Eu vou dissolver até eliminar. Gente, uma dica. Eu não sei se eu consigo mostrar a fumacinha que tá levantando. Precisa ser assim, ó. Ar livre, viu? Um copo de vinagre. Ele é antibacteriante. Ele é bom. Ajuda demais. Gente, coloquei um litro de etanol. Sempre com muito cuidado. Que pode ser que ferva e você vai colocando aos poucos, viu? Tem que ter muito cuidado, gente. E agora, no lugar do sabão em pó, se você quer um sabão pra arear vazia, que fica bom pra deslizar o bombril no alumínio, não pode colocar sabão em pó, gente. E minha voz tá abafada, porque eu tô de máscara. Ó. Sabão líquido pode ser de qualquer um da sua preferência. E agora, vamos começar a colocar os quatro litros de óleo usado. Sempre com cuidado. Porque pode ser que ferva, né? Devido a soda, né? De repente tem soda que ela é mais focha do que a outra. Então, vamos com cuidado, tá, gente? Tá, gente? Quatro litros de óleo usado. E agora, gente, é só bater. O segredo agora é ter paciência. Começar a bater isso aqui. Gente, ó. A minha proteção. Vamos voltar a bater o nosso sabão. Só pra mostrar pra vocês que eu estou protegida. Só a luva que faltou. Mas eu tive bastante cuidado na hora de colocar a soda aqui nessa mistura. Vamos lá. Gente, olha. Eu já pego uma consistência firme. E agora eu vou dar uma ajeitada aqui. Pra ele ficar liso por cima. Ficar bem quente. É normal ficar quente, né? E vou deixar ele esfriar. E daqui mais ou menos uns dois dias. Eu não sei quanto tempo que vai demorar pra ele ficar firme. Aí eu venho e mostro pra vocês como que ficou, tá? Então, nosso sabão ficou pronto. Eu até tirei ele um pouco antes do prazo. Porque aqui tá muito frio. Aí eu vou deixar ele assim. Vou voltar ele pra aquela bacia azul. Agora pra ele ficar um tempo lá, né? Esperando, como se diz as pessoas mais velhas, acabar um pouco essa potência da soda. Olha, gente. Que coisa mais linda, gente. Aqui ele não fica como eu queria que ficasse. Mas ele tá branquinho. Olha que lindo. Então, gente. Esse é o nosso sabão feito com gorduras, com manteigas usadas. Que a gente junta, né? Pra não jogar fora. Pra não contaminar o meio ambiente. E a gente faz sabão. E esse sabão aqui atura que é uma beleza. Porque ele é muito resistente. E ele demora a acabar. Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima.